Em 1817, aportou no Rio de Janeiro o naturalista Carl Von Martius na comitiva da princesa Maria Leopoldina da Áustria. Em três anos, Von Martius desbravou 14 mil quilômetros de terras brasileiras. Os professores da Universidade Federal de Mato Grosso, Pablo Jenner e Maria de Fátima Costa, estão lançando um livro que conta a história do botânico e médico, a partir de documentos e ilustrações raras. Professor, qual o papel de Von Martius nessa comitiva, precisamente? Martius, na época, quando se embarca na viagem, é um rapaz muito jovem e ele vem como botânico. Ele é o botânico de uma sub-expedição dentro de um projeto maior, aquele que você mencionou, da Áustria, da comitiva que acompanha a arquiduquesa Maria Leopoldina, e eles, como bávaros, vêm como um anexo à expedição bávara. E, dentro desse anexo, Mártius é botânico. E, professora, o que o trabalho de Von Martius revelou sobre o país daquela época? Bem, assim que eles chegaram, tinha uma necessidade grande de publicar. Toda viagem sempre só se completa com uma publicação. Passaram três anos, percorreram, como você disse, uma parte importante do território do Império Brasil, ainda nem Império, que ainda é no Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. E, quando eles chegam, eles tratam imediatamente de lançar a público, inicialmente, a narrativa, mas, paralelo à narrativa, também já obras de cunho específico, botânico e zoológico, porque havia, na verdade, uma corrida. Quem publicava primeiro? Era quase uma maratona, porque os austríacos estavam aqui, e o Márcio tinha uma apreensão muito grande com o que Santillet também estava fazendo, enquanto francês. Então, era assim, vamos publicar, tornar o Brasil. E havia um projeto no próprio Reino da Baviera, que era criar um espaço de museus que se tornasse algo representativo dentro da Europa. E o Brasil seria esse ponto que daria ao novo reino, recém-criado, essa fisionomia curta. Então, havia um projeto de Estado e o projeto pessoal dos viajantes. O livro também traz muitos desenhos inéditos. Como foi a pesquisa para a senhora chegar até essas gravuras? Bem, nós pesquisamos na Biblioteca do Estado da Baviera, onde está guardado o acervo maior, que, na verdade, não pertence à biblioteca, pertence à família Márcio, está alojado dentro da biblioteca. E, à medida que fomos buscando, iam aparecendo material inédito da flora brasiliense, material inédito dos desenhos preparatórios do Atlas, também da história natural Palmares. Então, aí, a gente foi reunindo esse material, que foi uma surpresa fantástica. Agora, a senhora me contava que essa documentação estava praticamente intocada lá no Estado da Baviera. Como foi esse momento, essa chegada lá? Intocada não. O material da Biblioteca do Estado da Baviera permaneceu em mãos da família até a década de 1990. E aí, os descendentes de Márcio traspassaram isso em depósito, alojado, você falou. É um empréstimo permanente. E, quando se fez esse traspasso, a biblioteca fez uma catalogação básica rudimentar. Um inventário. É um inventário. Agora, é um inventário feito um pouco com base no próprio inventário prévio que Márcio já havia elaborado, que é aproximado. Então, o que eu te comentava, de repente, a gente tem uma pasta com, diz no título da pastinha, desenhos para flora brasileenses. E a gente abre e tem desenhos da flora, sim, mas tem mapa, tem desenho de índio, tem estudos de palmeiras. Quer dizer, tem um pouco uma mistura de coisas que não se reflete na identificação que havia feito Márcio, que foi, em grande medida, assumida pela catalogação, pelo inventário. Agora, isso na biblioteca. A nossa maior surpresa foi justamente no arquivo da Academia das Ciências. Porque ali era um material que, realmente, a gente teve a impressão que ainda não tinha sido visto por outros pesquisadores. Não está catalogado, está em pastas. A gente vai buscando, é uma surpresa. Então, aí, tivemos contato e nos ajudou muito na publicação. As instruções, o que deveria ser feito em termos de coleta de plantas, de coleta de animais, como deveria prestar atenção às populações, a questão de registrar línguas indígenas. Enfim, o que deveria ser feito na expedição. Então, essas instruções, para a gente, foi um machado. Porque, a partir daí, a gente conseguiu entender o que é que eles vinham fazer. E eles seguiram, realmente, a risca, as instruções. E, tanto assim, que, durante todo o percurso, eles mandavam relatórios. E esses relatórios nós estamos publicando também, vamos, com a Capivara, deve sair ano que vem. Que é o primeiro contato deles com a natureza e a sociedade brasileira, contando ao rei. São os relatos que ele contava em viagem aos reis. E isso também a gente conseguiu lá na academia. A academia tem tudo o que é a documentação administrativa e a documentação mais dura, de caráter científico. Então, isso é surpreendente que tenha sido um material que, durante 200 anos, ninguém mexeu. Esses relatórios que comentava a Fátima agora, isso é uma coisa fantástica. Quer dizer, essa é a narrativa mais imediata, não tem fronteira, não tem censura, não tem vão para o rei. A relação com o rei é muito rápida, muito fácil. Então, é uma narrativa muito atrativa. Agora, vou mostrar aqui esse livro, nessa edição bem luxuosa. E foram 10 anos para a concepção desse livro. Nessa edição luxuosa. E eu gostaria, professora, que a senhora falasse um pouquinho sobre esse jovem Martins. Porque a técnica de ilustração dele impressiona. E era algo comum, até com outras pessoas na época. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa formação do Martins. Bem, a formação direta dele é uma formação de médico. E ele dirige dentro da medicina, uma coisa bastante ampla na época, para a questão botânica. Como o Spix era também médico e foi para a zoologia. Na sua formação, existia toda uma educação formal de desenhos. Desenho ao natural, desenhar espécie. Um botânico precisa desenhar o ambiente das plantas. Mas ele tinha uma aptidão de desenho. A gente vê o traço dele, é um traço culto e um traço inventivo. Mas, durante toda a viagem, eles queriam um artista. Eles se queixavam muito e pediram. Inclusive, a Baviera chegou a procurar um artista. Eles esperavam, quando estavam na Bahia, receberam a carta que o artista estava a caminho. Porque, não que ele se sentisse inábil, mas ter uma pessoa que registrasse e deixasse ele mais livre para o trabalho que ele queria fazer, realmente, de botânica. Como esse pintor, esse desenhista, não veio, então a gente vê essa versatilidade do Márcio. Mas, não só, também na música. A questão, ele tocava violino e ele lançou em partitura cantos indígenas, modinhas populares. Então, ele era uma pessoa bastante complexa, não só pela sua formação acadêmica, mas também pela educação que o pai deu dentro de casa. Uma facilidade também de absorção do conhecimento, já que ele chegou aqui e já absorveu a música indígena, a riqueza da música indígena. E a escrita foi paralela à pesquisa ou foi um momento posterior? Posterior. Posterior. Mas havia uma rotina, todo dia, sentar e escrever? Porque é algo muito livre. Depois de reunir o material e aí selecionar realmente, ler, sistematizar, aí a gente vai criando os blocos temáticos. Os blocos temáticos, a depender do material e dessa vontade dos assuntos que a gente elege, que é um critério muito pessoal ali. Aqui é um pessoal duplo, né? Que a gente vai dirigindo. E a partir daí sim, né? Aí começa a elaborar o texto. Agora, professor Pablo, qual foi a imagem que o Val Martins acaba passando desse país que ele conhece aqui? É uma noção idealizada do país? Não, eu não diria que é idealizado. Ao menos ele não quer passar uma visão idealizada. Eu acho que há duas vertentes na imagem que ele constrói. Há uma vertente que refere-se ao mundo natural, que aí pode ter alguma conotação, inclusive, de fascínio, de idealização, quanto à riqueza de cada um dos, daquilo que hoje chamamos biomas, e que ele vai caracterizando como paisagens fisionômicas, reinos de flora também. Então, nessa construção dos espaços naturais, há uma certa idealização. Você não acha? Sim. Agora, quando ele fala da população, é o que não há. De idealização, bem pelo contrário. Se há alguma forma que não seja verossímil na sua aproximação, são juízos e, de forma geral, são juízos taxativos, enfáticos e... Mas também ele não estava imune ao contexto da época. Então, na realidade, é uma descrição que, muitas vezes, hoje, é preconceituosa, mas que, no contexto, era a produção do saber, era assim. E, além do que, a gente tem de ver Márcio dos 23 até a sua morte. 74. 74, 74, 74, claro, são 50 anos de mudança. E ele vai mudando. Ele, à medida que ele vai se envolvendo com outros pensamentos, ele também vai reelaborando a sua forma de pensar a população, não só brasileira, mas a população americana. E aí, realmente, é o afã, uma necessidade de entender. E, realmente, não há uma tentativa romântica dos pintores, dos literatos, de criar um ambiente assim, o assar, aproximar-se de Rousseau e o Bom Salvagem. Não há uma perspectiva desse tipo, sino que, realmente, há um empenho quase que científico-naturalista de uma compreensão, classificação, categorização dos povos e identificação da sua singularidade. E isso feito, sobretudo, através da língua, que é uma coisa bastante avançada, muito elaborada dentro do trabalho dele. E, professor, e como termina essa expedição do voo Martins no Brasil, depois de 14 mil quilômetros? Bom, a estada tem um roteiro que vai se construindo durante a própria viagem. E a última etapa, que era um pouco o maior anseio deles, que era fazer a Amazônia. Isso acaba sendo como uma espécie de meta-final. Não vamos ir embora sem ter percorrido a Amazônia no mais possível. E isso eles fazem. Eles fazem, realmente, em parte, a preço da saúde deles mesmos. Os dois acabam chegando em Belém bastante doentes, fragilizados, mas a tarefa tinha que ser cumprida. Estava dentro de uma proposta de vários anos, viajando, trabalhando, construindo. E aí eles vão embora já com a tarefa feita. Eles, durante a viagem, fizeram um roteiro e cumpriram esse roteiro até as últimas consequências. E a questão da obra que ele falou é exatamente... Houve uma diferença muito grande entre o início do trabalho do Von Marcos aqui no Brasil para a fase posterior, a final. Como a senhora vê isso? Enquanto a viagem, ele vai percebendo realidade diferente. Agora, na publicação, eles fazem um plano de publicação. O primeiro plano é o que nós vamos produzir sobre a viagem e depois ele continua publicando. Quer dizer, esse plano que seria o projeto ligado diretamente ao estado da Baviera, o projeto dele com Spix, embora Spix tenha falecido logo depois da viagem, é um... reproduz a viagem. Depois disso, ele continua pensando o Brasil e aí essa segunda fase da sua produção, que é muito mais individual, é muito mais reflexiva do que ele vê e das pessoas com quem ele se relaciona, aí é que a gente vê essa mudança. Agora, é interessante porque Spix, quando mal chegou, né? Ele... perguntam a ele e ele diz estou aqui sofrendo de saudade do Brasil, né? É um fascínio absoluto pelo país. Os senhores também trabalharam com o Rugendas em outras ocasiões. quais foram as diferenças que os senhores percebem no processo de criação, no processo de pesquisa de um trabalho, desse trabalho do Rugendas para o trabalho agora do Martius? São projetos diferentes, né? É, ou seja, quando a obra de Rugendas, o base, o material básico é a obra. Então, aí, a gente trabalhou com o inventário catálogo da obra e acompanhando e tentando criar um contexto para essa obra visual, desenhos, aquarelas, esboços a óleo. Esse é o roteiro. Com o Martius, a gente trabalhou, de fato, muito mais com documento escrito. Há uma diferença, acho que essa é a primeira, né? Trabalhamos também com o acervo iconográfico, que aí a gente aproveitou essa metodologia já usada com o Rugendas. Mas, a partir daí, que é a fase da pesquisa documental, que foi muito mais intensa e é muito mais trabalhosa, porque são manuscritos no alemão... Na realidade, não sabia nem o que poderia encontrar. Exatamente. Então, no caso do Martius, havia uma incerteza. No caso do Rugendas, já era um trabalho menos aventureiro. Sim, não, né? Porque a gente, por exemplo, quando a gente encontrou na biblioteca do Dr. Mindley uma pasta de desenhos, eram 16, 23... E pareciam desenhos que não tinham nada a ver e, à medida que a gente foi buscando desenhos e aquela coisa de perceber que ali estavam os primeiros esboços de alguma das gravuras do Viagem Pitoresca, foi realmente essa incerteza, essa alegria, da mesma forma que tivemos com essa questão de massa. Trabalha com imagem, trabalha com peças de um quebra-cabeça, e aí tem muito a ver com intuição, de conhecimento do conjunto. São sistemas, às vezes, herméticos. Você não entende o conjunto enquanto não entende as partes. Mas para entender as partes, tem que ter uma compreensão bastante abrangente. Então, com o Rugendas, a gente leva muitos anos. Apesar da viagem de Rugendas ter sido depois da de Márcio, foi Rugendas que nos levou a Márcio. Foi a partir dessa relação deles, dessa aproximação, que a gente ficou muito curioso para ver como era essa questão realmente. Então, Rugendas abriu a porta para Márcio. Para nós. Para nós. Vou agradecer, então, a presença da professora Maria de Fátima Costa e também do professor Pablo Diener e mostrar mais uma vez aqui o livro Mártios. Gustavo Zeitel para a TV PUC.